vai ter vacinação de novo contra a gripe, né? A gente terá uma ação nesse sábado, tivemos no sábado passado muitos pontos montados aqui na cidade de Bauru, né? Na cidade de Marília, inclusive o Fernando Garcia vai trazer reportagem já já, né? A vacinação que deve ser aberta para a gripe, né? Semana que vem a todos, né? Os cidadãos marilhenses, quem já tomou beleza, mas quem não tomou vai poder tomar. Eh a respeito dessa programação pra amanhã, o que é que cê tá sabendo e já pode contar pra nós aqui, Taísa Bacelos. Teremos duas vacinações amanhã, Rodrigo, inclusive tá aqui, ó, no site da Prefeitura de Bauru, bauru.sp.gov.br, a notícia em destaque, vacina contra a influenza, tá bem aqui pra você saber os pontos amanhã, são dezesseis pontos na cidade contra a influenza e onze pontos na cidade, vacinação covid amanhã pra pessoas com quarenta anos ou mais. Entra no site da Prefeitura e que você vai pegar os endereços certinho pra não chegar no local e ai, tá dando covid aqui, gente, tá dando a vacinação da covid e não a vacinação da gripe. Então, muito cuidado, entra e pega o endereço certinho, vê qual é o mais próximo da sua casa. Agora são dezesseis pontos, amanhã continua essa campanha de vacinação contra a gripe na cidade e quem é que pode tomar, né? Essa vacina que protege, ó, contra a influenza, contra H1N2, H1N1, H3N2, influenza B, tudo isso protege, todo ano tem essa vacina, é importantíssima e pode tomar quem tá nesse intervalo, passou dos 15 dias da primeira dose ou da segunda dose da vacina da covid. Que grupo é esse? Todas as pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e deficiência permanente entre seis e 59 anos, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a cinco anos, profissionais da saúde, da educação, caminhoneiros, membros das forças de segurança e salvamento, membros das forças armadas e trabalhadores do transporte rodoviário. Todo esse povo aí pode tomar a vacina da gripe. Dezesseis pontos amanhã na cidade de Bauru. E agora falando sobre a vacina contra a covid-19, público 40 anos pra cima. A vacinação vem acontecendo durante toda essa semana em Bauru, foi retomada na verdade, nós demos essa notícia aqui, mas nesse sábado continua pra quem vai fazer o agendamento, viu? O agendamento ele reabriu na quinta-feira e quem marcou pra esse sábado vai tomar nesse sábado, mas ainda tem espaço, viu? Você que ainda não fez essa imunização tão importante contra o coronavírus, entre já no site da prefeitura, tem também um banner gigante aqui, falando da vacinação, você clica, coloca o seu CPF e vai tomar essa vacina amanhã. Público 40 mais em 11 pontos da cidade. Reforçando, entra no site da prefeitura pra saber os endereços certinho e não ter confusão amanhã. Inclusive, Rodrigo, um lembrete importante, muita gente às vezes prefere o centro da cidade, vai todo mundo pra que local? Chegou lá, tem uma fila, o que pode ser aguardado com relação à gripe, já que não tem o agendamento da vacinação da gripe, procura um outro endereço ali mais próximo, de repente a fila vai estar menor naquele ponto. Lembrando que é das oito da manhã até o meio-dia essa vacinação amanhã aqui na cidade de Bauru. Rodrigo. Amém.